O que hoje tem de tão especial? Você, eu e um país que nunca esteve tão forte. Hoje, as 16 empresas da Eletrobras reforçam seu compromisso com o mundo e com as próximas gerações. Hoje começa um novo tempo. Um tempo de orgulho. É para esse novo tempo que estamos preparados. Eletrobras. Energia para novos tempos. Amigas e amigos de todo o Brasil, é mais uma vez uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês e peço licença para entrar em vossas casas com a música e a cultura do Rio Grande do Sul. O nosso programa é uma realização do Instituto Cultural Padre Josimo, Patrocínio Caixa Econômica Federal, Ministério da Cultura, Governo Federal. E o nosso programa de hoje está mais do que nunca especial. Em meio ao brilho das pedras preciosas aqui de Ametista do Sul, o Instituto Cultural Padre Josimo vem trazer a sua amostra cultural, que tem o apoio da Eletrobras, e é uma forma de a gente trazer ao interior a cultura, os costumes da nossa gente, os bailes, as festas, enfim, coisas que pertencem à cultura gaúcha do povo desta terra. E aqui nesta bela Ametista do Sul, que nos recebeu com carinho, vamos chamar a primeira atração de hoje, filhos desta terra, os veteranos! Quando eu abro a minha caita, eu só tenho muita alegria, Pra falar ardiamente, eu canto de noite e de dia. Nesta terra abençoada, por Deus e Virgem Maria, capital, mundo, alas pedras, terra dele, mamoria. Nesta terra abençoada, por Deus e Virgem Maria, capital, mundo, alas pedras, terra dele, mamoria. Não sou cria desta terra, mas me sinto muito honrado, Nem poder falar teu nome, para vinte e sete estados, Acompanhando meus pais, vim-me embora de Gramado, Hoje me sinto teu filho, tenho muito me orgulhado. Acompanhando meus pais, vim-me embora de Gramado, Hoje eu sinto teu filho, tenho muito me honrado. Receber tua visita, pra nós é satisfação, Conhecer nossa riqueza, produtos de exportação, Visitar nossa expopetra, a mais linda exposição, Agradecer aos garimpeiros, dando-lhe aperto de mão. Visitar nossa expopetra, a mais linda exposição, Agradecer aos garimpeiros, dando-lhe aperto de mão. Sem você, garimpeiro ou mentista, talvez nem existiria! Aqui temos uma igreja, outra igual, sei que não há, Um museu dentro da rocha, um shopping pra visitar, A pirâmide encantada, o rio mel pra se banhar, As cantilhas, o melhor vinho, e o CTG pra dançar. A pirâmide encantada, o rio mel pra se banhar, As cantilhas, o melhor vinho, e o CTG pra dançar. O tempo foi se passando, e eu aqui fiquei garrão, Hoje sou um professor, eu me levo a educação, Tenho um lar abençoado, a esposa e filha pra amar, Uma cidade que brilha, e o neto pra me alegrar. Tenho um lar abençoado, a esposa e filha pra amar, Uma cidade que brilha, e o neto pra me alegrar. Vamos enxerrando, companheiros! A metista do sul tem as pedras preciosas, Que gera valores pro povo desta terra, Assim como é a agricultura. Quanto às pedras preciosas, Esta pirâmide que está aqui atrás, Ela transmite uma energia muito boa Para as pessoas que visitam esta terra. E gente do mundo inteiro, Estão vindo a metista do sul, Para conhecer tudo isso. E para conhecer um pouco mais, Sobre a metista do sul, A nossa reportagem fez essa matéria. Acompanhe! Os gregos acreditavam que a metista, Tinha o poder de transformar os maus pensamentos, Em pensamentos otimistas. Além de proteger seu portador, De falsas amizades. Indicadora de paz e espiritualidade, A metista é usada com grande eficácia Na meditação e na cura do estresse. É essa pedra de tantas propriedades de rara beleza, Que batiza esse município do noroeste do Rio Grande do Sul. Responsável por 75% do PIB da cidade, A metista é encontrada em abundância nessa terra. Aliás, a presença da metista é vista em toda a cidade, Como prova da força que a mineração tem no município. Bom, a igreja nós começamos a construir Por uma necessidade de abrigar o povo. O primeiro pensamento é que aqui existia uma igreja muito antiga e pequena. E o povo ficava de pé nas missas. Surgiu a ideia de revestir, Para ela ficar uma igreja bonita, Com a potencialidade da nossa cidade. Mas sem pensar na questão turística. E a coisa foi ficando de tal forma Que vivou um centro, na verdade, turístico. Tem dias, poucos dias, Uma quarta-feira tinha nove ônibus de um dia só. De pessoas de fora. Aqui também viseja a agricultura. Em especial, a familiar, Que reúne produtores de feijão, milho e soja. Além de produtos advindos da fruticultura e vitivinicultura. Na pecuária, a produção de leite se destaca Em meio à produção de subsistência de suínos, aves e bovinos. O município de Ametista recebe visitantes de todo o mundo Para conhecer os garimpos e a extração subterrânea das pedras preciosas. Pensando nos aspectos esotéricos e crentes na energia positiva dos cristais, Foi construído na Praça Central uma pirâmide, Cujo interior é revestido com ametista. A atividade garimpeira, que emprega muitas pessoas na região, no entanto, Gera um alto grau de periculosidade e danos, Não somente ao homem, quanto à natureza. É pensando nisso que diversas lideranças da região trabalham, Buscando uma melhor relação entre a riqueza e a qualidade de vida dos garimpeiros. O nosso principal dano ambiental é os rejeitos, né? Retirar desse material que é colocado em taludos, né? Então a gente tem que dar um destino para esse material. Então hoje a gente tem trabalhado na questão de Britá em Cascalhar Estradas, É uma das alternativas. A gente tem um projeto com a Embrapa, Solos Clima Temperado de Pelotas, Com a Rochage, Que é a técnica de moer o basalto, né? Transformar ele em pó. E a gente tem um experimento com 200 mudas de citros. Porque aqui a gente já tem esse conhecimento empírico. Os agricultores aqui do nosso município já usam esse material Nas suas lavouras, nos citros. É que assim, como o basalto é rico em minerais, Então ele está devolvendo o mineral para o solo, né? Que vem da rocha. Atualmente, há em torno de 2.200 trabalhadores Ligados à Cooperativa dos Garimpeiros do Médio Alto Uruguai, A qual tem por objetivo garantir a segurança de seus associados, Mantendo-os conscientes das leis e normas a serem seguidas. Então a Cooperativa sempre trabalha em função da melhoria, Tanto nos garimpos, da melhoria da saúde do garimpeiro, né? Então a gente sempre, como ela é a Cooperativa dos Garimpeiros, A gente está sempre trabalhando em função de melhorias Para o quadro dos garimpos e dos garimpeiros associados. O nosso programa Vida no Sul vai para um breve intervalo. Fiquem aí com os nossos patrocinadores. Na volta mostraremos mais cultura, música, aqui de Ametista do Sul. Até já! Vida no Sul O que hoje tem de tão especial? Você, eu e um país que nunca esteve tão forte. Hoje, as 16 empresas da Eletrobras Reforçam seu compromisso com o mundo e com as próximas gerações. Hoje começa um novo tempo. Um tempo de orgulho. É para esse novo tempo que estamos preparados. A música de raiz se faz presente aqui no nosso programa Vida no Sul. E aqui em Ametista não é diferente. Com vocês, mais músicas. Ouvir um pássaro cantar num cativeiro Naquele instante não contive a emoção Em saber que a beleza do seu canto Condenou-o a viver numa prisão Se por cantares hoje vives, prisioneiro Somos iguais neste ofício de cantor Pra dar ao mundo mais poesia e ternura Em liberdade cantar a vida e o amor Não tem preço, a liberdade não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar É no desejo de um espaço pra voar Quantos homens nas gaiolas desta vida Apresionados pela impáfia do poder São como pássaros cativos da injustiça Morrendo aos poucos na prisão do mal viver Quero ver pássaros e homens livremente Romper na vida toda forma de prisão Que só o amor e a liberdade nos cativem Apresionando-se em cada coração Não tem preço, a liberdade nos cativem Não tem preço, a liberdade não tem dono Não tem preço, a liberdade nos cativem Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço É no desejo de um espaço pra voar Animação e música não falta aqui na nossa amostra musical E com vocês mais músicas no Vida no Sul Simba, é sucesso então Não posso ter você Vamos parar agora Antes que ele descubra Ele é meu amigo Corremos perigo Vai virar amargura E vamos parar agora Antes que seja tarde Você me secar Eu fico a te olhar Morrendo de vontade E vamos parar agora Eu já não tenho mais jeito Se eu beijar sua boca Essa paixão louca vai tomar meu peito Vamos parar agora Vamos parar agora Vai vencer a saudade Eu vou me magoar Eu posso até chorar Vou vencer a vaidade Eu posso ter você Eu vou sofrer agora Eu posso ter você Meu desejo joga fora Eu posso ter você Sei que chegou a hora De esquecer o coração E ir embora Vem pra caer Vamos lá Vamos parar agora Antes que ele descubra Antes que ele descubra Ele é meu amigo Corremos perigo Vai virar amargura Vamos parar agora Antes que seja tarde Você me secar Eu fico a te olhar Morrendo de vontade E vamos parar agora Eu já não tenho mais jeito Se eu beijar sua boca Essa paixão louca vai tomar meu peito Vamos parar agora Vai vencer a saudade Eu vou me magoar Eu posso até chorar Vou vencer a vaidade Não posso ter você Eu vou sofrer agora Não posso ter você Meu desejo joga fora Não posso ter você Sei que chegou a hora De esquecer o coração E ir embora Não posso ter você Eu vou sofrer agora Não posso ter você Meu desejo joga fora Não posso ter você Sei que chegou a hora De esquecer o coração E ir embora Vida no sul Vida no sul A região de Ametista Tem se destacado no Rio Grande do Sul Em função da diversificação da produção Esse trabalho vem obtendo êxito Desde sua implantação E conta com a participação efetiva Do MPA da região Os programas implantados e mantidos pelo movimento Buscam, entre outras coisas Levar à renda Diminuir os impactos ambientais E conscientizar os agricultores Da importância da participação Nas políticas do setor Bem como incentivar a permanência Dos jovens do campo Então a gente acha que essa juventude Tem que permanecer Porque senão não vai haver mais a região Simplesmente isso Os municípios são tocados Pela agricultura E não ficando Vão simplesmente morrer Os pequenos municípios Então é uma preocupação Que a gente tem muito grande E é um pouco nesse sentido O trabalho da juventude Tem animação Tem formação política Isso é importante A gente está com duas turmas De formação política Onde a gente estuda A história da sociedade Como que o capitalismo funciona Como que expulsa Os camponeses do campo E qual é a proposta do movimento Então a gente tem trabalhado Um pouco nesse sentido com eles Um dos projetos mais relevantes Implantados pelo MPA É o cultivo da cana de açúcar A experiência tem apoio E incentivo do movimento Então com a cana Dentro da pequena propriedade A cana serve Para alimento Para a família No açúcar No melado Na rapadura Ela serve Para fazer o álcool combustível Que dá autonomia Para as famílias E ela serve Para alimentação animal Então ela tem uma importância Muito grande Então através da cana A gente tem articulado Várias cadeias E focando claro Na produção do alimento Do açúcar Então a gente tem também O trabalho com o milho crioulo Que nessa região Foram quase mil hectares Cada safra São quase mil hectares De milho crioulo Que a gente tem plantado Nessa região Então Como contraponto Aos transgênicos Ao milho transgênico Isso tem sido muito importante Com apoio São as sementes Do MPA Lá de Santa Catarina Que a gente tem trazido E tem distribuído E a galera Tem produzido Os agricultores Tem produzido O milho crioulo Porém O trabalho do MPA Vai além das questões produtivas Conscientizar as famílias Da região Em especial Os jovens E as mulheres Tem sido uma das bandeiras Do movimento A produção de alimento É feita pelas mulheres O leite A miudeza O mandioca O milho A batata Quem produz Na propriedade É a mulher Ela controla Toda a produção Mas ela não sai E quem sai É o marido Então o movimento Vem trabalhando Na lógica De inserir as mulheres Dentro da organicidade Do movimento Primeiramente E claro Depois Que elas possam sair E estar em outros espaços Então a gente faz Grupos comunitários Depois a gente coloca Elas nas coordenações municipais Coloca elas Na coordenação regional E a ideia É que depois Então Estejamos Na coordenação estadual E na coordenação nacional Então a ideia É que elas cumpram Então de fato Um papel político Dentro do movimento E a nossa amostra musical Que tem o espírito Do Instituto Cultural Padre Josimo Para trazer No interior do estado A cultura A música Os costumes Da nossa gente E agora Para mostrar um pouco Sobre isso A nossa equipe De produção Fez essa matéria Vamos ver Levar música E cultura Ao interior E mostrar o interior Ao Brasil Essa é a proposta Da mostra musical Do Instituto Cultural Padre Josimo Patrocinada Pela Eletrobras Diversas atrações Fizeram parte Do evento E dezenas de caravanas Se deslocaram Dos municípios Da região parametista Numa grande Confraternização Segundo o coordenador Do Instituto Isnar Borges A amostra musical Música para Todos É uma iniciativa Do Instituto Cultural Padre Josimo Com patrocínio Da Eletrobras E o principal objetivo Dele Dessa amostra É mostrar A música Mostrar os cantores Mostrar os artistas De várias regiões Do estado do Rio Grande do Sul E para todo o Brasil É essa A amostra musical É a música Que está sendo cantada Nos vários cantos Do Rio Grande do Sul Essa música A gente quer chegar Nas comunidades E mostrá-las Para todos Para todos os brasileiros O programa Vida no Sul É uma realização Do Instituto Cultural Padre Josimo Com patrocínio Da Caixa Federal Ministério da Cultura E Governo Federal E para encerrar O programa Fiquem com mais músicas Aqui do nosso especial Da amostra musical Em Ametista do Sul Um forte abraço E até o próximo programa Eu vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua A zero No beco 23 Que eu sou da paveirada Que da madrugada Eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta E eu subo e desço o morro Pra buscar Um saco de feijão Que o amparo doador Que o amparo doador Como se fosse Só mais um dia E eu subo e desço o morro Cheio a barriga Cheio a barriga dos meninos Pra não pensar Me rebelde Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua Zero No beco 23 Que eu sou da paveirada Que da madrugada Eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta E eu subo e desço o morro Pra buscar Um saco de feijão Que o amparo doador Como se fosse Só mais um dia Cheio a barriga dos meninos Pra não pensar Me rebelde Rebeu dia Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Eu vou morar na lua Eu vou morar na lua Eu vou morar na lua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.